Oi, João! Fala, Paloma! João, não é fácil ser mulher, né? A pessoa fala, você tem que ser transparente, verdadeira. João, eu vou te provar que isso não funciona. Roda aí. Vocês vão ver o que essa coisa da Paloma vai fazer. Vamos rir no João Kleber Show! Que gato que você é, Ui. Obrigada. Deixa eu te falar uma coisinha. Ai, sabe que eu tava te olhando, você vindo de lá? Te achei tão bonitão. Obrigada. É, tem um sorriso lindo. Sabe o que é, Uelia? Faz tempo que eu preciso me sentir assim, mais mulher, sabe? Sim. Preciso de um homem que me faça sentir assim, sabe? Então, Uelia, sabe o que acontece? Faz três anos que eu operei, né? Aí... Ah, que é isso? Só tem maluco nesse programa. Vem aqui, você tava tão carinhoso. Não, meu amor, vem aqui. Você nem me deu um beijo ainda. Aqui, ó, nem parece, né? Olá, tudo bem? Prazer. Paloma, como você chama? Oliver. Oliver. Nossa, nome de artista, né? Que gato que você é. Ah, para. Sabe o que é? Eu fico com verdade. Nossa, faz tempo que eu não me sinto assim, mulher de verdade, sabe? É mesmo? Por quê? Preciso de me sentir mulher, sabe? Ah, é? Você sabe, essas coisas. Tá bom, e tá? Precisando, assim, de um homem forte, delicioso, assim, que nem... Ah, mas e que você tava pensando o quê? O que é que você tava pensando? Ah, então, Oliver. Sabe o que acontece? Faz três anos que eu operei e... O que é isso, meu? Só tem maluco nesse programa? Calma, calma, calma. Não, vem aqui, Oliver, calma. O que é isso aqui? Você não é nem mulher, tio? Como assim? Mas parece. Você nem sabia. Vem aqui, gato. Eu virei mulher agora.